Ho, 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 esse é o Treta Rock Show e no programa de hoje uma entrevista com a banda Phantom Powers tocando aqui no nosso clã, no nosso QG aqui da Banho Maria e quem entrevistou os caras foi o Guigo Calvin então confere aí, esse é o Treta Rock Show com o Guigo no comando, falou! A Gabir, a cerveja do rock A Gabir, a cerveja do rock A Gabir, a cerveja do rock da Tênis Futebol Club Marcel Ali A gente tá aqui com os caras e eu quero perguntar o seguinte, da onde surgiu o nome e qual foi a inspiração total das músicas próprias de vocês? O nome tá na mesa da maioria de qualquer sonorização ali, o Phantom Power pra alimentar os microfones condensers o nome tá meio quicando ali, a gente... Não, os poderes fantasmas tem a ver porque a gente tenta preencher com outros instrumentos que não estão presentes, são os fantasmas, né? Então, o poder fantasma é poder tocar entre duas pessoas um som de uma banda, assim... A gente botou tudo no caldeirão, começamos a compor as músicas e a intenção não era ser um duo A gente começou a tocar as músicas assim, pensando já, ah, podia ter um baixista aqui e coisa e tal, mas... Como não surgia e a gente não ia pensando nas pessoas, porque também é um estilo muito peculiar, assim... A gente não conseguia pensar em quem podia botar na formação, foi tocando assim... E foi vendo que era tudo mais fácil, assim, pra conseguir fazer os shows, pra tomar decisões, pra... E também era uma textura diferente, ficou mais minimalista, ficou bem primitivo, como a gente queria A gente decidiu deixar assim mesmo, assim... Na verdade, vocês descobriram que o melhor é fazer entre vocês dois, né? É o que dá o diferencial do som e o diferencial do show também, né? Concordo, é por aí, é por aí É, como é que vocês conseguem, entre dois, fazer um show tão animante e tão, tipo... A galera, a galera entra dentro do show, a galera fica mil grau ali na frente, tipo... Velho, são dois negos tocando... Como é que... Como? Como? Vocês conseguem, velho? A gente também se diverte, deve ser por isso... Contagia... Na real, a gente fica surpreso quando a gente vê a galera se divertindo, gente... Isso tá acontecendo mesmo... Mas é legal, a entrega nossa é total... A gente vai e toca e quando vê a festa tá formada... É consequência... É consequência... É consequência... E até a próxima... Esse é o Treta Rock Show... Rock'n'Roll pra caralho! Fingir que isso tudo é normal... Não faz sentido... Os chances que ficaram no céu... Vão brindar as suas nuvens... Diga a Deus antes que não dê mais... E apague as nuvens... E aí... E aí...